Casa e Companhia Oferecimento Modecol Alta classe em imóveis sob medida Keristop Experimente o melhor Keristop No Beira Mar Shopping Espaço Inox Soluções que fazem seu projeto brilhar Altero Metais que conquistam Mazote Objeto de estima Pazinato Soluções em pedra natural Lupa Construção planejada Arquitetura soriana Cozinha globalizada Visite conosco o recém-inaugurado Distrô Santa Marta no Canto da Lagoa Começar falando do imóvel, Milene Foi um caso de amor à primeira vista Essa casinha soriana Aqui na Estrada Geral do Canto? Foi, foi sim Nós estávamos procurando Há mais ou menos uns Dois anos e meio Um lugar para colocar O Distrô Santa Marta E nós não encontrávamos na Lagoa Porque nós queríamos nessa região A gente encontrava casa comercial Salas Que não tinha uma personalidade Que a gente queria que o bistrô tivesse bastante personalidade Tivesse alguma história Então nós tínhamos parado de procurar um pouco E surgiu a casinha Aí nós entramos, olhamos e a gente sentiu uma energia muito boa dentro da casa Aí nós resolvemos Colocar em frente E aí conseguimos montar o Distrô Santa Marta aqui É uma casa muito antiga Tem mais de 100 anos? Ela é bem antiga Ela tem em torno de 100 a 120 anos A gente não sabe precisar No início morava uma família aqui Foi uma casa construída há bastante tempo Até dá para anotar pela arquitetura dela É bem diferente A espessura das paredes As pedras, a madeira Então ela tem bastante tempo Então a gente até tentou não mexer muito na estrutura dela Para não descaracterizar a casa Tem todo lado do charme De uma casinha soriana antiga Mas são muitos desafios na reforma? Muitos, muitos desafios Porque ela estava bem maltratada Ela estava há muito tempo Estava algum tempo fechada E é uma casa muito antiga Que precisava de um certo cuidado Para ser reformada Então a gente teve um belo trabalho Para fazer e para manter Do jeito que a gente queria A gente queria manter a personalidade da casa E foi bem trabalhoso Mas o resultado foi espetacular A gente gostou bastante A gente queria criar um ambiente bem confortável Que tivesse um pouco de cada coisa Não tivesse um tema só Então a gente queria um pouco de rústico Talvez alguma coisa mais moderna A gente trouxe máscara de viagens Estátuas Alguns presentes de amigos Fotos tanto de lugares Quanto de músicos De personalidades Então a gente juntou um pouquinho de cada coisa Assim que a gente gostava E deu nisso Então a casinha soriana Ganhou um arzinho cosmopolita Isso, exatamente Mantiveram as paredes descascadas Exatamente Mantivemos as paredes As pedras Algumas madeiras Inclusive a gente tem uma parede de estuque Dentro da casa Que foi construída há muito tempo Que é o barro com galho E a gente acabou mantendo essa parede Para deixar a casa do jeito que ela era Esse balcão do bar é outro destaque Exatamente Também é original da casa Original da casa E a parede de estuque É a que a gente tem os retratos As fotos das personalidades Para isso trouxeram a iluminação indireta Essa mangueirinha de luz Que faz todo o efeito no bar Exatamente A mangueirinha de luz As velhinhas nas mesas Para dar um ar um pouco mais romântico também A luz amarela Que fica mais gostosa Mais aconchegante Na cozinha Qual a proposta? A proposta da cozinha Ela é uma cozinha contemporânea Então ela mistura um pouquinho da culinária De um pouquinho de cada coisa A gente diz que tem para todos os gostos Não é uma coisa Não tem uma proposta só Então nós temos pratos diferentes Sabores, aromas A gente tenta adaptar algumas coisas ao gosto brasileiro Destaques do cardápio Esses pratos que a gente está mostrando hoje Fala um pouco deles Temos o medalhão mignon Com molho madeira E risoto de aspargos Que é um prato bem pedido na casa O salmão com creme de alho poró Também é bem pedido É bem gostoso E tem alguns outros pratos também Pratos novos Que a gente está vindo aí para o inverno Então agora E bastante novidade Esses e outros tantos Muito obrigada pela audiência Você assistiu Casa e Companhia Sua revista eletrônica de arquitetura e design Mais informações sobre esta e outras edições do programa No nosso site casiciatv.com.br Aproveite bem o seu dia Divirta-se A gente se vê